Bora começar mais um vlog aqui no canal, gente. Olha que dia lindo que tá por aqui. Acabei de descer aqui com o Duquinho. Vamos passear. Sexta-feira por aqui. Tem bastante coisinha pra acontecer hoje. Então, espero que vocês gostem. Fica aí com a gente. Deixa aquele like. Se inscreva no canal. Já estendi aí a roupa. Coloquei aí, aproveitar o solzinho, né? Puxei o secador. Pra poder aproveitar de solzinho, ver se ela seca ainda hoje. Porque eu preciso bater mais máquina de roupa, gente. Queria muito bater hoje, né? Já pra tentar zerar. Vamos ver se vai rolar. Bati só um pé dessa meia. O outro tinha batido outra vez, um pé só. E assim a gente achou o outro. Aí agora, pronto. Quando secar, a gente junta com o outro, minha filha. E assim vai. Já desci, né? Com o Duquinho. Mostrei pra vocês. Aqui é o que eu tinha lavado, já vou levar pra guardar. Duquinho tá aqui, ó. Já descemos. Cortou a maçãzinha pra ele. Ele não quis. Tá lá parada. Ô menininho ruimzinho de comer, gente. Meu pai do céu. Guardar o paninho aqui na área. Maçã dele tá aqui, porque ele não quis. E aí, eu preciso sair pra pegar ele mais cedo hoje, porque eu quero passar no mercado, passar na loja americana, passar nos lugarzinhos, que amanhã vai vir umas amigas pra cá. Amiguinha dela. Porque elas vão estudar, né? Segunda e terça. Acho que é segunda e terça. Elas têm prova. E aí, elas sempre juntam, né? Pra estudar. Aí, esse sábado é aqui em casa. Aí, eu preciso passar no mercado pra comprar as coisinhas de lanchinho, né? Ela escolheu bolo de cenoura e cachorro quente. Então, eu vou passar no mercado pra comprar as coisinhas pra fazer um cachorrinho quente, um bolinho de cenoura. Comprar um suquinho. Essas coisinhas. Marbalhinha, né? De repente. Vamos ver. Comprar chocolate pra fazer a ganache, porque o meu acabou. E é isso. Almocinho por aqui tá pronto. Ontem eu fiz franguinho filé de peito, né? A milanesa. Já deixei tudo empanadinho, já tá na geladeira. Então, é só fritar. Arroz e feijão. Acho que eu vou fazer uma saladinha. É, acho que eu vou lavar uma alfacezinha pra fazer uma saladinha, gente. É isso. Agora, eu tirei aquela roupa, né? E vou botar um lençol pra bater. Porque aí, o lençol, como ele é fininho, eu estendo ele na cadeira. Ele dá o jeito dele e ele seca até de noite. Pra não ficar ali esticado, né? Até amanhã. Mas até a noite vai tá de boa. Então, bora lá botar esse lençol aí pra bater. Passadinha nas lojas americanas. Comprando em chocolatinho. Esmalte, caneta. Quero dar uma olhadinha ali num pote de plástico. Que eu tava querendo. Vamos ver se vai ter. Não é aqui. Ó, os talheres de promoção. 20 peças. Cadê os potes? Tão aqui, ó. Pera aí, deixa eu passar. Porque tem uma pilacha bem no caminho, ó. Pronto. Vamos ver aqui se eu acho um potinho que eu quero. Pra botar frutas. Mas já tô olhando por alto que não tem. Mas deixa eu caçar aqui. Pra quem sempre pergunta, ó. Do potinho da lancheira. É esse aqui, ó. Da Dup. Tá vendo? Tem rosinha. Tem esse verdinho. E você encontra num tom do azulzinho. Mas não tem aqui hoje. E ele tá de promoção, ó. Nas lojas americanas. 15,99. Cheguei em casa, gente. Passei no mercado, na americana. Aí no mercado eu peguei foi coquinha zero e suquinho, né? Peguei de maracujá e uva. Que geralmente é o que criança aberta, né? Maracujá, uva e laranja, né? E a que eu peguei foi, ó. Batatinha palha. Pro cachorro quente. Um creminho de leite pra fazer a ganache. Cenoura pro bolo. Porque eu tenho uma uvinha. Pãozinho de queijo. E a salsicha, ó. Pra fazer o cachorro quente. Aí lá na americana. Eu comprei foi o chocolate, né? Pra fazer a ganache. Aí comprei esse potinho. São três potinhos. Pra botar uva, botar frutinha na geladeira, né? Chocolatinho. Esse é pra mim. Peguei um esmalte. Chocolatinho, balinha. Outro chocolate. E caneta pra Lele, que ela tava já terminando. Então é isso. Vamos almoçar agora. Estou por aqui já. Já lavei os potinhos. Já até enchi dois. Agora eu vou cortar a manga pra deixar aqui cortadinho. Tomando um energético pra dar um up. Que ainda tem muita coisa pra fazer. A pia tá um furdunço, ó. Mas tá tudo limpo. Aqui eu já cortei. Vou organizar a geladeira agora, né? Também. Aqui eu já cortei mamão. Só tinha um pouquinho. Coloquei ele aqui cortadinho. Fica bom, né, gente? Você vendo a frutinha. E aqui eu lavei a uvinha que eu comprei agora. Aí falta organizar, né? Vou limpar a geladeira também. Que tá uma bagunçona. E é isso. Bora lá, então. Tô batendo mais roupa já. Prontinho, gente. Já limpei. Organizei tudo, né? O pitinho que tava bom. Ficou. Ó, cortei o alface. Já tá prontinho, lavado, higienizado. Só pegar, temperar no prato. As frutinhas também. No potinho que eu comprei, ó. Que eu mostrei pra vocês. Também já tá aqui. A gente consegue visualizar. Fica mais fácil também de pegar, né? Aqui embaixo fica... É... Ovos e queijos. Requeijão, manteiga. Sempre fica essas coisas. Ali embaixo temos... Rapidez. Ali é salsicha que eu vou fazer cachorro-quente amanhã pras meninas. Suco, leite. Ali tem o abacate. Ali tá fechadinho com o plástico filme, ó. Ué, cadê? Tá vendo? Tá com o plástico filme que eu abri hoje pra tomar no café. Comer no café da manhã com o ovinho, pãozinho. Ficou uma delícia, gente. Aqui a porta, como sempre. Tudo belezinha. Ó. Tudo no string. Tá vendo? Ó isso. Agora sim, ficou tranquila. Porque a geladeira bagunçada não dá, gente. Me dá uma agonia danada. Amor, tá ouvindo o quê? Tá ouvindo o cachorro. Vai lá, você. Como é que ele fica, gente? Ah, meu pai. Lavei mais roupas, já estendi. Estendi ele também, ó. Mais roupas. Acabei de dar banhozinho nele. Ele tá com a dermatite atacada. Só nas patinhas, gente. Ai, ô menino, pra me dar problema. Né, Duque? É dermatite, é gastrite, é otite. Senhor. Ai, tá aí, ó. O bonitinho. Agora eu vou tirar a pó aqui da sala. Passar pano. No chão. E aí vejo se eu faço a minha unha ainda hoje, né? Vamos ver. Vamos ver. Começou uma chuvinha por aqui. Olha isso, gente. Fechou o tempo legal. E tá chuviscando. Fininho, pouquinho. Mas aquele pouquinho que molha, sabe? Ó. Aqui dá pra ver bem, ó. Tá vendo? Tá chovendo. Vamos ver se vai vir a frente fria com essa chuvinha, será? Deu que ia vir na quarta, né? Até agora ela não chegou. Já dei janta pra turma. Tô acomodando a louça na máquina, né? Fiz a unha, gente, também, ó. Cortei, né? Que eu gosto de pretinho, mas curta, sabe? E aí a unha tava grande. Aí eu cortei. E pintei de pretinho. Eu amo. Acho lindo, lindo, lindo. Então já dei janta. Acabou que eu nem lembrei de filmar. Nem lembrei, gente. Porque foi aquilo vucu-vucu, sabe? Tipo, tô com fome, tô com fome. Vambora, tô com fome. Aí o Alexandre chegou. Aquele vucu-vucu foi tomar banho pra jantar também. Aí eu fui fazendo tudo assim na produção. Pra acabar logo. Aí esqueci. Mas agora eu vou dar uma organizada aqui na cozinha. Desse kundu que eu acabei de subir. Ele jantou agora, né? Na verdade. O almoço que ele só foi comer agora. Fazer o quê, né? Enfim. Deixa eu dar uma organizada aqui na cozinha. Daqui a pouco eu volto pra falar com vocês. Lavei tudo aí, ó. Vai secar. Só não vou lavar a panela. Porque tem uma panela e fogão pra limpar. Vai ficar pra amanhã, gente, ó. Tá a caca, mas vai ficar. Porque senão vai estragar minha unha, né? Produto agora, assim, forte, né? Eu já não queria ter lavado esses potes. Porque eu lavei esses potes aqui todos, ó. Mas lavei, porque eu não gosto de deixar a loça na pia. Finalizar o vlog aqui com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça, por favor, deixa aquele like pra mim, que é muito importante. Comenta e compartilha aqui também o canal, tá bom? Que vai me ajudar muito na divulgação. Um beijo. Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.